A comunidade Renascidos em Pentecostes convida você e sua família para o maior evento paroquial do mundo com o padre Moacir Anastácio. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram em Pentecostes. Nos dias vinte e dois, vinte e treze e vinte e quatro de maio, no Tagua Parque, Pistão Norte, Taguatinga. Sexta e sábado, missas dezenove horas. Domingo, programação especial a partir das oito horas. Missa de encerramento às dezesseis horas. Tragam a vela para cada dia. Festa de Pentecostes dois mil e quinze.